Eita pessoal, boa tarde, boa tarde a todos, hoje é domingo dia 13 de outubro de 2024, vamos aqui dar uma aguada nas plantas, nesse dia 13 de outubro, agradecer a Deus por essa tarde maravilhosa, de domingo, e a vida continua, faço que nem meu amigo Valdeir Moraes, pela fé vale a vida, completou hoje, 10 dias que eu plantei esse capim, e nem sinal dele, eu sei que todo dia eu agugo, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Ontem foi dia das crianças, não foi? Ontem foi dia das crianças, Igor, ganha-se algum presente? Não. Nada, Igor? Não, acho que eu não sou criança, mas não, não. Não, Igor, você ainda é criança, você tem 14 anos. Mas tá bom, Igor. Não, bota na outra agora. O caba só ganha as coisas, selhar. Aí vem, tem menino, tem criança que ganha presente, tem criança que não ganha. E a vida, a gente não pode, a gente não pode parar, por conta que o tempo parou, não. O tempo, Igor, a vida da gente continua. Uns ganham presente, outros não ganham, uns tem muito, outros não tem nada. É. Uns tem de sobra, outros farta. E isso aí é uma tradição. Isso vem de multas e multas, geração e geração. Uns tem que comer de sobra, uns farta o que comer. Uns tem de maio, uns não tem nada. E a gente não pode parar, Igor, porque o tempo parou, não. Dá um abraço aí para o meu amigo Valdeir Moraes, lá na Campina Grande, Campina Seguro. 99711630, lá no Catolé. Fala com o Valdeir Moraes. Adonis, Peneu Forte, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a oficina vulcanizadora. A organização é de Adonis e Família. Pedro Teixeira, Mercadinho do Tio, lá em Fortaleza, Cearale. A organização, lá é de Pedro Teixeira. Aguemos os capim, que eu plantei, agora ramo as bananeiras do meu amigo Antônio Rocha. Para quem manda, meu, boa tarde para ele, gente boa. Lá no Taboado de Buqueirão, na Paraíba. Um bar desse, dá para os três pés. Para nada. Claro que dá. Não deu mais ou menos, dá um rai dá para três. Dá o meu bom dia aí para o Sr. Antônio Olegaro, lá em Santa Luzia, do Sabugi. Conectado do nosso canal, meu, boa tarde. Sr. Antônio Olegaro, em Santa Luzia, do Sabugi. Mandar o meu abraço também para o meu amigo de Assis, lá na cidade de Antônio Martins, no Rio Grande do Norte. O melhor e mais barato açougue bovino do estado do Rio Grande do Norte. Nosso amigo de Assis. Ah, pois é, gente. Estamos por aqui nessa luta, sozão quente, abafado. Aqui na querida Paraíba. Recebi a visita ontem do meu amigo Elias Rodrigues. Lá em Solidade, sua filha Keila, gravemos um belíssimo vídeo. Gente do bem, nossa amiga Elias. Estamos por aqui, uma paisagem seca, medonha. Mas ramos aqui, cramando o nome de Jesus maravilhoso. E vai dando tudo certo. Segura aqui, para eu cortar essa folha de bananeira. E vai, vamos lá. A gente vai tirando E vai agitando Ô bicho do rixo A canoaiada é o tal do jumento, né? Do riceiro, né? Bicho do rixo da mulher Depois que eu botei Depois que eu botei A palma de espi em cima do estrume As galinhas não quiserem cavar mais não Bom, né? Bom remédio Dá né, estrume aqui Sem pena Sem pena Engraçado, essa bananeira um tempo desse tava grande e grossa Porque afinou e diminuiu Parece Parece Olha, o que parece não é Mas eu vou dizer o que se parece Não é certeza Não é certeza do que eu tô dizendo não Hum Que quanto mais a gente Bota água mais feia ela tá ficando E ela cuidado Porque eu abandonar ela e vira É Eu tô, 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 tô com uma coisa Mas quando eu vejo que aquela coisa Só tá me dando prejuízo eu abandono Hum Porque uma espécie dessa Deus me perdoe Abagou de manhã e de tarde Em vez das infili Se alfroir Se evoluir As infili tão Secando e diminuindo Pronto Ô Igor, de quem é aquele jumento? Meu não é Vou dar um abraço aí Pra meu amigo Caetano de Jacaré Sua esposa Sim Lá em São Caetano Do Pernambu Ligadaço No nosso trabalho Nosso amigo João Lira No bairro do Luzinho Samaya na Bahia Gente boa Eu duvido Eu duvido Jesus amanheceu um dia Porque o dia aí Ele é amanhecido por Jesus É Eu quero ver Jesus amanheceu um dia Pra Samaya não me dar um bom dia Eu duvido Bom demais Eu duvido Samaya não me dar um bom dia Eu quero ver castigo Ô rapaz Um pré-a entrou ali de baixo Por que eu não silvou? Não deu tempo não Bom dia pra Samaya Grande Samaya Lá na Bahia Compreendo Vai meu boa tarde Pra Fernando Lima Lá no Cabo do Sul De Cacerena Sim No Brejo Zé do Azulejo De Bravina Tá morando agora Na Bahia Hum Nosso amigo Rui Bagano Nessa noite eu falei Rui Bagano Na Raia de Diamantino No Chapéu na Bahia Nosso amigo Lá em São Vicente Ceridó Meu amigo Maé gente boa Sinto Santa Cruz São Vicente Ceridó Nosso amigo Dinho de Buxão Sim Enfim Vá todos que me acertem Compreendem Vá ter uma boa tarde Especiar Sim Vocês que não são inscritos Gente Se inscrevam Deem com seu joinha Pra fortalecer Nosso trabalho Luquinha aí Do Acordo de Ouro Lá em Espera Sim Luiz Hadassi Também no nosso trabalho Grande Luquinha Do Acordo de Ouro Sim Vou mandar meu boa tarde Pra meu amigo Mourinha de Santa Cruz Moro em Campina Grande Gente boa O ex Dono dessa caixa Moura Essa caixa Tava lá jogada Com parme e meio Três dedos de lombo Buraco Eu tampei ela Com Superbone E sal Sim O povo disse Não presta não Vai vazar Vai vazar Vem dentro E sair Não presta Compreendo Já faz mais de meio Já é Que tá aí BRC E parece Pelas minhas experiências Não vai vazar Mais não Vai Não sei Tu acha que vai Não sei Já tô vendo Uma praga De uma paima Pude Pia a desgraça Ah Chama nome Não adianta Mas é morrendo Eu já ando Com a gileta Pia Artista Nato Assinado Por a campinha Segura Uma gileta Gileta Agora um caba Safado Da minha qualidade Puxa isso logo Com mais de trinta Faca Porque Falar em Faca Boa E facões Facas E facões Facões Facão Cilhar Caba Não pode ter Facões E faca Melhor Que Benedito Pé no chão Não E um caba Safado Desse Cortando a paima Com a gileta Não é um cachorro E é Armônia Perigosa É uma gileta Essa merda Vou botar a tela Dentro do buraco Da paima Passa ser Aquela Filha De um Né Rapaz é Igual a gente Rapaz Estamos por aqui Nessa luta Sim Nessa liga Nessa Nesse mundo Véio Enganador Seja o que Deus quiser Pois é Igor Dei as considerações Funai Desejar a todos vocês Uma ótima Tarde de domingo Dia 13 de outubro E você tem Alguma consideração Igor? Tenham Tenham Nada mais a declarar Pode encerrar o vídeo Eu vou levar Essas pontas Eu vou levar Essas pontas Ali pros bichos De agaroba É não De agaroba Você não tá vendo Que essa muleta É agaroba? Eu sei Mas perguntando Pros pessoal do vídeo Saber, né? Eles não tão cegos Não sei Vai mais eu Vai ficar Parece que eu tô indo, né? Vou levar Essa muleta Pra ali Deixa o regador Aqui Isso é a ração Pra 15 Cabeça de gado Que eu tenho Quando eu não boto Um barinho De sabubo Meio, né? Quando eu não boto Meio barinho De sabubo Eu boto esse peixe Que é na água E é que Esse peixe É ali Não o povo acha bom Igor O povo toma conta Pra quem você Cria Tem que ter Terra Palma Sem ter palma Ei Eu tô sem palma, hein? Tô sem capim Tô sem nada Eu não tenho O que dá ao gado, não Hum Compreendo Tô abriado Meu, tem comida pro gado Compreendo Compreende? Compreendo Se todo mundo Se não tivesse ração Com o gado Hoje Sem eu Acaba no final do ano Já Só faz dois Vem Aí ração Tudo Intata Porque tá intacta Porque eu não preciso Evidar ainda Hum O gado tá no certo lado Sim Pois é É uma caixinha Segredita Quem rirou esse coxo? Esse é os cavalos Feio Ô praga Pra furar Hum Cavalo Esse é os cavalos O cavalo dá muito lucro Com a propriedade Eu acho O cavalo dá uma renda O cavalo Olha o do mundo Fio do mar Desse o lado Vem cá Ah, eu aqui Com a vara Com o caio de serrado Dá-lhe Com as duas mãos Sei Com a vara Meu Deus Que rodiga Desse Fim Aquelas duas Pragas Pra deixar De me atentar Sei E struma Aqui você tem muito Não tem? Eu acho Eu acho, né? Oi gado Você disse que Tarrameia era essa? É Tarrameia Quando eu vim E como tem Mais de meia? Muito meia não Mas quase meia Quem é aquele? Eu não sei Encerrar o vídeo, né? Já quer encerrar? Acho que já tá bom, não? Vamos pra casa Chegou uma ilustre pessoa Sei Se eu não me engano É nosso amigo Naldinho das Gamelas Hum Pois é, velho Fui Tchau E obrigadíssimo Fui